É comum ouvirmos os termos educação à distância e e-learning como sendo sinônimo, mas é a mesma coisa? É correto usar ambos os termos educação à distância e e-learning para se referir à mesma coisa? Olá, por aqui Eduardo Gula do Sábado de Aula.online. Estamos aqui em mais um episódio semanal. E antes de entrar no episódio de hoje, eu quero te fazer um convite. Todas as semanas a gente tem produzido episódios em vídeo, temos produzido artigos também que você recebe geralmente aos sábados. E se você gosta desse conteúdo, se você gosta desse trabalho, apoie esse trabalho. Você pode apoiar se inscrevendo aqui no canal do YouTube, você pode apoiar se inscrevendo na nossa lista VIP que está aparecido aqui o link para você. E principalmente, você pode apoiar curtindo o episódio aqui que você está assistindo e compartilhando para seus amigos. Certo? Vamos lá então, vamos entrar no episódio de hoje. Nesse episódio de hoje eu quero abordar com você a referência a dois termos muito comuns, que são educação à distância e e-learning. Eu tenho ouvido de várias pessoas esses termos para se referir à mesma coisa. Inclusive, eu tenho ouvido esses termos de pessoas que geralmente atuam, de alguma forma, com tecnologia para apoio didático. Mas vamos lá. Eu devo usar o termo educação à distância ou e-learning? O que é um e o que é outro? Educação à distância. A educação à distância pode acontecer sem o e-learning. Então, só por isso, a gente não pode considerar que esses dois termos são a mesma coisa. O e-learning é uma referência ao uso de tecnologia, de eletrônica, de software ou qualquer outra tecnologia que a gente possa considerar para que ocorra a transmissão do conteúdo, do vídeo, da aula e de toda a informação que você está usando para ensinar. Já a educação à distância se refere ao fato de você estar ou não presente no local, na sala de aula. Nesse sentido, a educação à distância está diretamente relacionada à educação presencial. A educação à distância ocorre em locais geograficamente diferentes, enquanto a educação presencial ocorre no mesmo local físico, no mesmo local geográfico. Então, observa que tanto a educação presencial quanto a educação à distância podem dispor de e-learning, de ferramentas de educação. Nesse caso, e-learning envolve o aprendizado como apoio de uma mídia ou de um sistema, de um software informatizado. Por isso mesmo, o ensino presencial pode dispor de e-learning com mídias, sistemas de quiz eletrônico ou, por que não, até o recebimento de trabalhos de maneira digital, por exemplo. Com isso, o e-learning pode ser usado dentro ou fora da sua sala de aula. Um ótimo exemplo de ferramenta de e-learning que pode ser usado tanto para curso presencial quanto para curso à distância é o Moodle. Se você não sabe o que é o Moodle, logo aqui junto tem uma notificação ou abaixo do episódio tem a indicação de um episódio que eu fiz que eu falo justamente o que é o Moodle. E se você já usa o Moodle, já tem um pouco de referência, também tem um outro episódio que eu apresento as 10 principais vantagens do Moodle. E claro, se você quer saber mais informações do que é esse Moodle, como usa, para que serve, vantagens, etc. Deixe o seu comentário que a gente produz episódios especificamente sobre o Moodle. Então, o conteúdo de hoje eu queria abordar realmente esse conceito de e-learning e educação à distância para que quando você for conversar com os profissionais, quando você for conversar com os seus alunos, quando você for fazer uma escrita de algum texto, você possa usar o termo ou a expressão mais correta possível para o que você quer exprimir. Certo? Então, se você gostou, clica no curtir e a gente se vê no próximo episódio.